Olá, tudo bem? Eu sou o professor Flávio e estou vindo aqui falar sobre o curso de arduino.net. No canal Brincando com Ideias, como também em nossa página no Facebook, no Instagram, nós temos recebido muitas perguntas dos nossos amigos a respeito do porquê que eles deveriam fazer esse curso de arduino.net pago, sendo que, poxa, tem tanto conteúdo por aí gratuito em nosso canal mesmo no Brincando com Ideias. Então eu trouxe aqui para vocês 10 razões que eu lembrei para que você possa entender o porquê que esse curso é diferente e vai te trazer muito benefício. Olha, a primeira razão é que ali você vai se sentir numa sala de aula, muito diferente de outros cursos online que existem por aí. A gente procurou realmente fazer uma coisa muito mais humana. Então, olha, assim que você se cadastra e se matricula no curso, você vai ter lá um botão para acessar direto o WhatsApp dos alunos. Ali a gente tem um ambiente de sala de aula. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um dos alunos dizendo, poxa, professor, aqui realmente eu estou me sentindo numa sala de aula. Um outro aluno perguntou algo que eu também tenho curiosidade, você respondeu para ele e eu acabei também aprendendo com isso. Isso está acontecendo muito lá no grupo, todos os alunos participam, está um ambiente muito legal lá. E além de que também acessando esse grupo no WhatsApp, você terá ali contato direto comigo. Se quiser perguntar em um WhatsApp em particular, como se estivéssemos no corredor ali da sala de aula, você pode fazer uma pergunta também em privado. Vou poder responder se você não quiser se expor, por exemplo, na frente dos outros alunos. E aí fica a seu critério, perguntar junto com todos os alunos ou em particular. Então esse é o primeiro motivo, você vai se sentir numa sala de aula. O segundo motivo é que esse curso é muito barato. Se você for comparar com outros cursos quaisquer de Arduino no mercado, você verá que aqui nós estamos falando de um curso que você pode fazer em um ano, 365 dias, divida esse custo por dias, divida o custo total por 365, você vai ter o custo por dia. Outros cursos, tem também assim um tempo tão grande? Talvez o preço seja até próximo, mas lá você vai ter o seu acesso limitado. Durará algumas semanas, um mês, então se você for comparar com todo o benefício que você pode ter, com todo o tempo de acesso que você pode ter, você verá que o curso está muito barato. Terceiro motivo, você vai conviver com colegas que são profissionais de algumas das áreas envolvidas com Arduino. Aí você me pergunta, poxa, mas como assim profissionais e eles estão fazendo o curso? Por que disso? Olha, o Arduino, ele tem um lado muito voltado para a eletrônica e tem outro lado muito voltado para a programação. E está acontecendo de termos alunos ou são já profissionais na eletrônica, conhecem muito, são formados de eletrônica, uma bagagem ampla e estão ali para aprender sobre a programação do Arduino. Temos também alguns programadores que conhecem outras linguagens e estão ali para aprender a eletrônica. Ambos estão também para conhecer o que é específico do Arduino. Então, nesse curso, você vai conviver com esse pessoal. E tem também o profissional iniciante. Se você falar, poxa, mas eu não conheço nada, eu quero começar do zero, não sei nem eletrônica, nem programação. O curso foi preparado também para você. As primeiras aulas vão desde o básico, num linguajar que eu utilizo, inclusive, aqui no canal Brincando com Ideias, de uma forma bem simples para que todos possam entender. Então, não tem pré-requisito para você entrar no curso. Quarto motivo. Ali você vai ter uma ordem didática para seguir. Então, eu coloco para você as aulas numa sequência didaticamente muito mais fácil para você aprender. Diferente do conteúdo que existe nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, que aí você vai procurando os conteúdos, os aprendizados, que aí você vai procurando os vídeos, os assuntos de forma aleatória. São diversas peças que depois você vai ter que ir montando esse quebra-cabeças. Ali no curso, não. Ali, a primeira aula, ela é essencial, básica, sem nenhum pré-requisito. Ela te prepara para a segunda aula. Na segunda aula, você dá um passo na frente, aprende algo a mais, revisando a primeira aula, na terceira aula e assim por diante. Quinta razão. Ali, você, em toda a aula, você terá um exercício no final da aula para que você faça como uma lição de casa. De novo, para você sentir numa sala de aula. Então, eu termino a aula, passo um exercício para que você execute. Você executa esse exercício. Na aula seguinte, eu te dou a correção. E eu peço para os alunos não passarem para a aula seguinte antes de exercitar. Dando certo ou errado, exercite. Inclusive, se você tiver criatividade, faz um exercício um pouco diferente também. Aí você vai para a próxima aula com muito mais solidez. Sexta razão. Aqui no curso, nós colocamos conteúdo exclusivo. Existem algumas aulas com conteúdo muito profissionalizante. Não colocamos esse conteúdo aberto ao público. Colocamos esse conteúdo de forma exclusiva para os alunos. Então, por exemplo, Poxa, eu vou fazer um projeto, professor. Eu vou colocar esse projeto no mercado. Alguém pode copiar o meu programa? Olha, se for para um Arduino igual, existe como? Poxa, mas e aí, como que eu protejo o meu programa? Então, lá tem uma aula que te explica como você vai proteger o seu programa. Assim como as grandes empresas protegem o seu software também. Utilizando sistemas de criptografia e assim vai. Sétima razão. Se você ainda não sabe a programar, não tem a lógica de programação clara na sua cabeça, o Arduino nos trouxe uma excelente forma de começar a aprender a programação e desenvolver a lógica de programação. Primeiro, porque o Arduino não tem um sistema operacional, um Windows, um Mac, um Linux, para que você, do seu programa, chegue no computador diretamente. Então, num sistema operacional, você pode estar fazendo alguma coisa aqui, mas você não sabe o que está acontecendo lá no sistema operacional. Fica difícil entender. No Arduino, a gente tem o nosso programa falando diretamente com a máquina, com o próprio processador do Arduino. Então, fica muito mais claro o que a gente está aprendendo e o Arduino permite que a gente veja o que a gente programou ali, que a gente coloque a mão no que a gente programou. Então, fica muito mais fácil porque a gente vai programar, vamos fazer e vamos ver acontecer esse nosso programa. Então, realmente, nós temos no Arduino uma forma muito mais didática de aprender a programar e desenvolver a lógica de programação. Oitavo motivo. Pare de copiar programas por aí. Tudo bem, os programas são abertos, no mundo Arduino, praticamente tudo é livre e a gente pode copiar. Não é por isso que eu digo que você tem que parar de copiar. E sim porque copiando programas dos outros e depois tentando juntar isso em nosso programa ou a gente vai quebrar muito a cabeça ou não vamos conseguir fazer funcionar. Por quê? Precisamos entender esses programas que queremos copiar, entender a lógica de cada um deles para desenvolver a nossa própria lógica. E aí sim, a gente não só vai conseguir fazer funcionar, mas como vamos otimizar muito o nosso programa, ele vai rodar muito mais rápido, sem erros, sem bug, como também vamos ter criatividade para fazer coisas novas. Aqui o céu é o limite, tanto no mundo da programação, como sempre foi, como também no mundo da eletrônica. Nona razão. Nesse curso você não vai se sentir sozinho. Como eu expliquei lá na primeira razão, você terá acesso aos alunos, acesso ao professor, diferente de outros cursos online, onde ali é só você e o computador. E décima razão, é que você obtém um apoio, tanto do professor quanto dos colegas, de forma muito rápida. Você pode perguntar para outros alunos que estão fazendo o curso, que olha ali, quando se coloca uma pergunta, seja no grupo, seja em particular comigo, eu respondo em algumas horas. Pode ser que eu não estou disponível, como agora estou gravando esse vídeo, mas assim que eu estou disponível, em algum tempo ocioso, eu estou lá vendo as mensagens e respondendo. Olha, eu vou te dar um exemplo de uma pergunta que eu tive ontem de um aluno. Ele estava perguntando, poxa professor, poxa, mas eu coloquei aqui um botão, coloquei uns leds piscando, e as coisas não estão funcionando juntas. E a solução disso, eu ainda não tinha colocado numa aula. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma imagem, postei essa imagem lá no grupo, e gravei alguns áudios explicando para ele, olha, isso acontece por tal razão, você tem duas alternativas, ou você trabalha com multiprocessamento, ou você trabalha com interrupção, expliquei os dois caminhos, tudo em áudio, e coloquei lá no grupo. Então, não só respondi a pergunta desse aluno, ficou público para todos os outros alunos, como também, esse assunto, eu já estou preparando ele um pouco melhor, para gravar uma nova aula do curso, e colocar lá à disposição. Então, você vai ver que as aulas, estarão sempre sendo acrescidas no curso. Hoje, você tem 21 aulas lá, mas, logo, logo, eu coloco mais aulas lá, para ir acrescentando no curso, e realmente, o curso ficar cada vez mais completo. Então, são isso, são 10 razões, que eu sugiro que você precisa fazer o curso de Arduino. Sem falar de que, se você ainda não visualizou as oportunidades que você tem com o Arduino, olha, são inúmeras oportunidades, e você precisa entrar nesse mundo. Saber realmente dominar o Arduino, para dar asas à sua imaginação. Sinceramente, te espero lá, para poder compartilhar todo o meu conhecimento com você, aprender também, como eu estou aprendendo com os alunos, e você verá que, ali, você terá realmente um ambiente, para você se desenvolver, no mundo do Arduino. Será um prazer ter você por lá. Um grande abraço, e aqui no curso de arduino.net, você acessa muito mais informações, de como que é o curso. Te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho